E aí Fora eu queria saber do post maluco eu fiz essa confusa fala que ele é gente boa demais aí é o post é uma compreensão conhecimento não Mas fala do post agora o post é muito pica ele que te deu um salve como que foi ele deu um salve também no Instagram Nesse mesmo bagulinho de festa esse bagulho deu um salve no Instagram mas o post eu não conhecia o post mano dei mole Eu não conhecia mano pô funkeiro só fica dentro de casa Ah não você não conhecia antes ah normal meu irmão Não conhecia antes do bagulho tá ligado Não sei se você não conhecia cara eu vi ou como assim Não mas você não sabia que ele era Aí tipo ele chamou o Instagram tipo assim mandava pra mim Tem um maluco que fala contigo Um gringo que tá aqui no Brasil ele é gigante pá Aí eu tipo assim no dia eu tava no clipe do Gabriel do Borel mandava até um salve pro mano Aí eu porra quem é mano pô tô aqui no clipe do Gabriel do Borel depois eu falo contigo você mano Nesse dia tava uma correira depois que eu fui ver o Instagram do cara eu falei caralho é esse que cantasse Porra eu falei caralho Aí porra aí fomo mano e tipo isso ajudou de uma forma porque eu fui pro Lollapalooza através disso tipo eu não fui conhecer ele no dia que ele tava aqui no Rio Aí ele queria muito me conhecer mano Aí a Camila com casca grossa Aí a equipe Cadezer ligou pra lá pro Lollapalooza ele falou então tu não quer conhecer ele bota ele no palco pra cantar 15 minutos Aí fodeu Essa é a melhor forma de conhecer alguém né Essas são as pessoas que... Você quer conhecer ele bota ele no palco 15 minutos Se não ele não vai tá ligado Mano foi a virada de chave na minha carreira esse bagulheiro Sério? Foi mano que tipo assim era muito estourado nas músicas da gaiola e tal Tenho lançado a rebola pro pai Mas eu não tinha imagem tá ligado Tipo ninguém me sabia quem era eu Aí ela foi e vou meter uma roupa amarela em mim Agora todo mundo vai ver você Nossa mano Esse dia foi mágico mano Caralho que foda o trabalho por trás ali A gente nem imagina né A Camila fez isso O que foi louco de ver foi o post no palco ele chapando Tá ligado tipo com o som você cantando ele Curtindo tá ligado É Nossa foi muito muito chave Mas tipo assim você falou uma parada que me despertou uma curiosidade porque eu faria isso Tipo o Drake mandou o sábado e falou ó vou fazer um remix O post falou assim ó Costa aqui quero te conhecer canta aqui na parada Eu ia fazer dívida mano Eu fiz cara Antes de ter o dinheiro aí caralho Faço direto essa daí já fiz já Comprei uma moto com essa daí toma toma Caralho já chegou os primeiros? Já Não chegou ainda não Daqui um mês dois meses Ah não ele já fez as dívidas né Fiz as dívidas Ô mas se apareceu na cena Você tá quanto tempo de carreira você tem? Cara nesse Não sei exatamente mas deve ter mais de 10 mano Ou 10 E só Mas você começou de tocando só né meu irmão? MPC Tocando Como que foi o seu contato? Pra chegar nos equipamentos no funk Pra você falar assim mano eu quero fazer isso Quem foi? Que tipo eu falo